Música 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 E por mim já trabalhou né? A noite antiga do meu rio, o meu rio Eu passava a cantar, as provas e provas, a rua do ar Os altos Vindo o nosso real grato, é a forma serra em tristidade Se virar o meu torrão, meu doce lar Se virar o bom morrer sem te deixar Se virar o meu torrão, meu doce lar Se virar o bom morrer sem te deixar É isso aí meu amigo, Serenças dos Tromadouros aqui em Ibirassu Aqui filmagem de Irineu Baroni É isso aí, olha lá o pessoal lá em cima viu Você não quer meu amor Você não quer meu carinho Você não gosta de mim Mas não faz o meu caminho Você não quer meu amor Você não quer meu carinho Você não gosta de mim Estamos aqui com Ibirassu Do congresso, do 10 congresso para dizer o congresso de Salvador Com a serenata aqui dos trovadores pela rua Avenida Conde de Ibirassu Com a serenata aqui dos trovadores pela rua Avenida Conde de Ibirassu Amém E aí Obrigado.